Por esta altura, 6% da população portuguesa já foi vacinada. Ao todo foram administradas mais de 2 milhões e 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em Portugal. Numa semana, mais 85.752 pessoas foram inoculadas só no norte do país. Doses que continuam a dar à região o título de campeão das vacinas. Logo depois, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo. O relatório da Direção-Geral da Saúde revela que 6% da população portuguesa já foi totalmente vacinada e 13% recebeu pelo menos uma dose da vacina. De acordo com o Boletim, 44% dos idosos com mais de 80 anos estão imunizados e 85% receberam a primeira dose. Ao todo, já foram administradas mais de 2 milhões e 300 mil doses da vacina em Portugal continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Em um mês, Portugal vacinou mais 3% da população. Um processo lento que a coordenação da Task Force para a vacinação acredita ser possível de acelerar e atingir os 70% da população inoculada no final do verão. Obrigado. 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 Obrigado.